Uma série de medidas tem sido tomadas nos últimos anos para proteger o rio São Francisco. Em Minas Gerais, cerca de 200 municípios participam do projeto de revitalização. As ações se concentram junto aos agricultores, promovendo a recuperação do solo e das nascentes. Áreas desmatadas para servir de pasto e para agricultura. E a poucos metros, o rio São Francisco lá embaixo. É dele que vem a água para irrigação. E é para ele que volta a enxurrada que faz caminho na estrada de terra e contribui para o assoreamento do rio. Estamos em Pirapora, norte de Minas. Seu Joaquim, agricultor assentado nessa região desde 1999, nos apresenta o córrego Trinchete, cheio de pedras e folhas. Está assoreado. Serviria para irrigar as plantações, como também para os animais beberem água. Se o córrego Trinchete voltar a correr, vai ajudar este outro, o córrego do Onça, que deságua no rio São Francisco a menos de um quilômetro daqui. A recuperação de rios como estes faz parte do programa de revitalização do rio São Francisco. O projeto ainda não chegou a Pirapora. E os produtores do assentamento de Seu Joaquim não quiseram esperar. Eles já estão recuperando a mata ciliar de córregos como o do Onça. O volume de água ainda está baixo, mas há uma pequena correnteza. Algo que não se via nessa época de seca. Alegria para seu Joaquim. E aqui pode beber, que ela é bem limpa, né? O trabalhador que aumenta a água, ele vai poder irrigar alguma plantação, ele vai ter água mais farta para os animais, né? E com certeza, isso aí todo mundo ganha, porque o meio ambiente pertence a todos nós, né? As ações de revitalização do rio São Francisco contemplam 218 municípios em Minas Gerais. E de Aquitai, os trabalhos já estão sendo realizados desde junho desse ano. Uma parceria dos governos federal e estadual. Essas pequenas barragens retém o fluxo de água da chuva, que vai alimentar o lençol freático e as nascentes e cursos d'água. Os terraços, esses cortes feitos na terra, vão evitar o escoamento superficial da encosta. A erosão, outra ação importante, é cercar as matas ciliares. Para o gado não entrar mais e para poder aumentar o mato dessa região. Os produtores rurais estão animados com o projeto. Seu Vítor está convencido de que as ações são importantes. A gente protege a nascente daqui. E a nascente daqui é uma nascente que serve a comunidade todinha daqui. Então a gente acha que é uma coisa muito boa. Todas as ações que estão sendo realizadas vão se refletir aqui. A nascente do ribeirão da água suja. Além de não deixá-la secar, o objetivo é aumentar o volume de água. Impactos positivos que vão ser sentidos rio abaixo. Esse rio desaga no G que está aí e o G que está aí, por sua vez, no São Francisco. Então as ações desenvolvidas aqui nessa sub-bacia têm impacto positivo em toda a bacia do São Francisco. E para saber mais sobre as ações para a revitalização do rio São Francisco, nós vamos até a Bahia, estado que também participa do projeto. A repórter Giza Ramos está em Juazeiro, à margem do rio. Oi Giza, bom dia. Quais os principais desafios aí da região para ajudar na recuperação do São Francisco? Bom dia Ana Paula, bom dia a todos. São vários. Mas os principais seriam os problemas ambientais de desmatamento das nascentes, erosão e uso indiscriminado de agrotóxicos. Mas também tem problemas de gestão dos recursos hídricos, com falhas no controle das adutoras e dos reservatórios. Eu estou aqui na Orla de Juazeiro, que é Bahia, e ali ao fundo, na outra margem do rio, o município de Petrolina, que já pertence ao estado de Pernambuco. Essa região é conhecida como o Vale do São Francisco, grande produtora de frutas, como a manga e uva, mas uma produção que só é possível com a irrigação das águas do rio São Francisco. A gente convidou aqui o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco, Sr. Geraldo José dos Santos. Sr. Geraldo, bom dia. Gostaria de saber quais são os trabalhos que estão sendo feitos no momento dentro do programa de revitalização do rio. Para esta região, o trabalho de revitalização mais importante, sem nenhuma dúvida, é o tratamento dos esgotos. Nós estamos aqui nesta margem e vemos que, além deste tratamento de esgoto muito necessário, nós ainda temos uma ocupação desordenada das nossas margens. E isso representa uma poluição que precisa ser tratada e que hoje estamos exatamente aqui em Juazeiro e também trabalhando em Petrolina na busca da solução para estes problemas com as nossas administrações. O trabalho, infelizmente, ainda não começou, né? Os esgotos continuam sendo despejados no rio São Francisco. Existe uma previsão para este trabalho começar? Com certeza, nós temos que iniciar este trabalho muito brevemente e, por isso, assinamos ainda com o senhor ministro da Integração em Petrolina, no dia 7 de julho, um documento que é um documento muito importante. É a Carta de Petrolina que vai trazer trabalhos de revitalização direto para esta área. Já existe algum acompanhamento, orientação aos produtores rurais que usam as águas do Rio São Francisco nas plantações? Com muita certeza, este é um trabalho que precisa ser grandemente melhorado. Nós temos, sim, alguns escapes de agrotóxicos que vão trazer problemas e que isso se torna um problema que precisa ser resolvido. Obrigada pelas informações, Ana Paula. E com você. Obrigada, Gias, e um bom dia para vocês.